Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube, Instagram, meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz imagens de um cidadão e a gente vai ouvir agora, vamos direto a cidade do Marco, aqui no interior do Ceará, falar com a mãe desse cidadão para nos contar sobre o que aconteceu com ele, vamos ouvir. Bom dia seu Roberto Lira, pois é seu Roberto Lira, hoje está completando um ano do desaparecimento do meu filho e espero notícia e nada e estou naquela angústia grande, sem saber o que fazer. É o Antônio Giovanni aqui do Marco, hoje ele está completando um ano do desaparecimento dele, ninguém tem notícias, não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer, seu Roberto Lira, sua mãe, sofrido, não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer da minha vida, não sei se ele, se ele virou a memória dele, se ele saiu daí, não sei se ele, qual é o lugar que é o paradeiro dele, não sei. Está aí meus amigos, está aí meus amigos, uma mãe sofrida entrando em contato com a gente direto a cidade de Marco, aqui no interior do Ceará, vamos ouvir mais um áudio dela. Não sei se ele entrou numa depressão forte e está no meio do mundo por aí, meu pai. Eu peço tanto a Deus, seu Roberto Lira, que esse menino apareça, mandado pelo Senhor Jesus, eu vivo orando de joelho, pedindo a Deus que Deus bote esse menino pra casa, não deu notícia, não deu notícia que eu vou estar fazendo um ano de sofrimento meu, meu, sofrimento meu, imagino tantas coisas, seu Roberto Lira, não sei o que houve com esse menino. Tanto lugar por aí, a gente não sabe se estará em casa de recuperação, se estará em algum canto longe que a gente não tem notícias. É assim, uma coisa como que esteja preso, que ninguém sabe notícia, ninguém sabe do paradeiro. Sei que eu estou muito sofrida, seu Roberto Lira, o péssimo sofrimento da mãe grande que eu estou passando. Tá aí, portanto, meus amigos, completando um ano do desaparecimento desse rapaz, Antônio Geovani, da cidade de Marco. Me parece que ainda é região norte do Ceará, interior do Ceará. Antônio Geovani, por onde ele andará ou onde ele estará? Em que situação ele está? São essas as perguntas do coração de uma mãe. Você, que é pai ou que é mãe, que de repente, assim como eu, tenta se colocar no lugar dessa mãe para saber o que ela está sofrendo. Compartilhe essa live, você pode achar que não vai ajudar, mas isso pode ajudar. Imagine a situação, não é a primeira vez que essa senhora entra em contato com a gente, desde que ela descobriu a nossa página, né? Desde que ela descobriu o Roberto Lira, Ceará no YouTube, Facebook, Instagram, que quase todos os dias ela nos envia mensagem pedindo para a gente fazer mais uma live. A gente já fez, pelo menos uma, a gente já fez, infelizmente, não apareceu notícia sobre ele, sobre o paradeiro dele. Mas, para Deus, tudo é possível. Nós fazemos nossa parte, aquilo que nós podemos fazer, somos nós que precisamos fazer. E aquilo que é impossível, que nós não podemos, podemos ter fé em Deus, que se for da vontade dele, ele fará. Você da região, da cidade do Marco, ou Sobral, de uma forma geral, qualquer cidade onde você vê alguma pessoa aparentemente desorientada, andando, aparentemente sem destino, certo? Mesmo que você ache um pouco diferente desse rapaz, essa foto é de quando ele estava bem em sua residência, agora ele pode estar bem diferente após um ano distante de sua família. Então, repasse informações para essa mãe. O repasse para nós, desculpe essa foto aí que entrou, não tem nada a ver. Então, o jovem que está sendo procurado pela família, é este que a gente está mostrando nestas três fotos. É este. Portanto, meus amigos, são essas, é isso que a gente teria para falar, mais uma vez, atendendo a essa mãe. Nossa irmã cearense, lá da cidade de Marco, aqui no Ceará, interior do estado. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rio e o Taba, representante da Água Mineral Acácia para toda a região. E com a novidade, o setor de padaria, com o pão da hora a partir das três da tarde. Apoio cultural de lojas Águia, com a grande promoção, você compra todo e qualquer material de construção e pode pagar em até 12 vezes sem juros, sem acréscimo, no cartão, pelo menor preço de avista. E entrega em domicílio, para toda a nossa região, pelo WhatsApp 999661001, empreendimento de Aristóteles Linhares, que agradece a todos pela preferência. Apoio cultural também, de Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. E Lira, perfumes e cosméticos da RinoD, você pode pagar em duas vezes sem acréscimo e você entra em contato pelo nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. Desculpe aí, entrou de novo aqui outra foto, mas é esse cidadão que está sendo procurado. Meus amigos, a gente quer abraçar todos vocês que compartilham nossa live. Muito obrigado, principalmente essa live que a gente está fazendo agora. Vou tentar mandar um alô aqui só para quem compartilhou, porque é muito importante. Não só sou eu que estamos tentando ajudar essa família, mas todos vocês que compartilham, que compartilharam ou vão compartilhar, vocês também estão ajudando. Ou pelo menos tentando ajudar, estamos apenas tentando ajudar, né, meus amigos? O Tomás Antônio, estou vendo aqui, não está dando para ver os outros compartilhamentos, mas o Tomás Antônio compartilhou essa live lá em um grupo do Facebook. Acreditamos que outras pessoas vão compartilhar. Ivonete Ian, um abraço para você, Ivonete, já está assistindo a gente, sempre compartilha nossas lives. Não vi ainda aqui o compartilhamento dela, mas acredito que ela compartilhará. Minha amiga Gisélia, direto de Santa Quitéria, né? Prima da minha mãe, eu me considero prima também, né? Um pouco mais distante, né, Gisélia? Mas um abraço para você aí em Santa Quitéria. A Gisélia que queria encontrar a nossa página, até que enfim deu certo, né, Gisélia? Graças a Deus. Um abraço a você e toda a sua família. Compartilha aí também, deixa eu ver. Já aumentou aqui o número de pessoas que compartilharam. Então, deixa eu ver. Vamos nós. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais alguém que compartilhou. Estou vendo que mais pessoas compartilharam, mas não está sendo possível ver quem foi, né? Meu amigo Marcos Gomes, direto da cidade de Cascavel, no Ceará. Ele que é cantor evangélico, ex-canceroso e agora curado e abençoado por Deus, né, meu irmão? Louvando a Deus por onde passa. Compartilha aí também, meu irmão Marcos Gomes, essa live, né, pra gente ajudar essa mãe que está com um ano que o filho está desaparecido. Tomava remédio controlado. Antônio Geovani desapareceu lá da cidade de Marco, no Ceará. Um abraço também pra minha querida Conceição Moreira, querida irmã e seguidora nossa, meu abraço, né? Muito obrigado por você estar nos assistindo. Acredito que também compartilhará, né? E a gente agradece em nome dessa mãe que sofre direto lá de, é, da cidade de Marco, aqui no Ceará. Acho que já passei por essa cidade uma vez. Meu forte abraço, gente. Estamos indo embora. Não sei se dá pra ver aqui mais alguém que compartilhou. Mais pessoas compartilhadas. Não sei por que não está sendo possível ver direito o nome, mas me apareceu aqui mais alguns nomes. Marli Matos compartilhou nossa live. Um abraço. Só deu pra ver aqui essa, a Marli, né, o Tomás, Antônio e também o Marcos Gomes, cantor evangélico. Também compartilhou nossa live. E olha só, Marcos Gomes, nosso amigo, nosso irmão cantor, ele diz, programa Cristo Vive, estreia dia 27 de setembro, às 7 da noite, pelo canal no YouTube, cantor Marcos Gomes. Valeu, meu irmão. Um forte abraço. Acabei de fazer esse anúncio também. Gente, vamos embora. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. A gente volta a qualquer momento com novas informações ao vivo, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Deus abençoe e proteção de Deus.